E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Bigode, trazendo um vídeo de Peladins, eu chamo carinhosamente de Peladinhos. Galera, é um jogo que eu chamo de Overwatch para pobre, tá? Mas não esperem uma boa partida, porque eu não sei jogar com o mouse e teclado, e esse jogo eu fiz, sei lá, 5 partidas. Acabei de ganhar uma partida, a primeira partida que eu ganhei, entre 5 mais ou menos que eu fiz. Mas eu ganhei uma partida que foi a anterior, então eu não sei como é que o time vai estar, se vai estar bom. Pelo menos a gente tem uns personagens estranhos aqui no nosso, eles estão com um pouquinho de personagens básicos. É um jogo grátis, galera, então por isso que eu chamo de Overwatch para pobres. Overwatch eu não comprei, galera, muita gente pede aí para fazer vídeo de Overwatch, porque eu acho que a gente tem que se dedicar ao jogo, né, para não apanhar tanto e tal, apesar de ser um jogo fácil. Esse aqui também segue na mesma linha de facilidade, é um FPS de entrada, vamos dizer assim. Eu posso usar ele como treinamento, por exemplo, um dia eu jogar um Battlefield, etc. Ele tem uma dinâmica de cartinhas que eu não desbloqueei ainda, então estou com cartas básicas aqui, que parece que você vai subindo de nível dentro da partida e você vai escolhendo, mas sei lá, eu não sei quando que eu escolho, ainda não entendi muito bem. Então, isso aqui é uma partida de noob mesmo. E aí você tem o sistema de comprar evoluções parecidas com jogos como Dota, etc. Bom, nessa primeira rodada eu não vou gastar o dinheirinho. E agora a ambulância passa na rua só para fazer barulho, na gravação, sem problemas, me desculpe por isso. Mas olha só, eu tenho 300 dinheirinhos aqui, a gente vai ganhando dinheiro conforme a gente mata e faz o objetivo, tá? Pelo menos quando faz o objetivo eu percebo que a gente ganha. Então vamos lá, a ambulância é do caramba. Ó, a gente tem uma montaria aqui para a gente chegar perto do objetivo, assim como League of Legends. Vamos flanquear aqui com a galera. Essa flanqueada é legal. Ai, ai, é uma sniper. Cuidado, que essa sniper tira bastante dano, nossa senhora. Estou tomando um colateral aqui, não sei o que é isso. Olha, legal. Acontece muito isso nas partidas. A galera faz um rush lá no respawn e aí alguém tem que capturar aqui pelo menos o objetivo. Acho que vai spawnar um payload, assim que a gente capturar, muito semelhante ao Overwatch. Vou pegar, vou pegar. Aí, até o sistema você compartilha bastante kills. Eu estou com um soldado aqui que parece um soldado 76, mano. E tem muita coisa semelhante, eu não sei quem copiou de quem. Estou ganhando aquele 4, não sei o que. Porque é o dinheirinho que eu posso usar depois para comprar mais habilidades, evoluir um pouquinho mais. Vamos capturar. Opa, o cara foi aqui, ó. O cara está com soldado 76 também. Eita, que sombra é essa? Está gritado? Glitch? Ah, você tem essa granada em você. Não vai não. Está com um slowdown. Alguém vendeu um efeito nele. Vai, caramba! Não vou ter medo. E o inimigo dropa essas paradas aqui que enchem a nossa vida. Nossa, ninguém capturou. Eu capturei sozinho. Vou escutar sozinho também a parada. Eita. Você reclama de Overwatch que não está. Nossa, minha mira ficou vermelha. Granada feio é essa? Tem que segurar a granada quando eu sei. Para explodir antes. Mano, o cara vai estar me flanqueando aqui. Vamos tentar me salvar. Não vou ficar de... Olha lá. Vou pegar por trás aqui. Ai, não. Vai, cara. Mata ele. Tem o cara do escudo. Ele não... Se vir atrás, vai tomar. E esse payload, cara, tem um tempo bem curto, galera. Olha, o cara usou o ult. Tem o ult também. Vocês estão vendo as habilidades ali. Ai, caramba. Vou tentar usar a minha ult. Ai, ai, ai. Não. Olha que feio. Opa, me pegou. Tem o ri... O cara está... Caramba. Está usando alguma habilidade que carrega rápido. A habilidade dele. Uma... O que é que ele ainda conseguiu pegar aqui. Tem que sentar a headshot. Não, não. Eu usei a ult. Droga. Deixa eu pegar aqui para ver se eu acho alguém. Eu não sei se eu gasto. Ah, eu gastei 60%, 40% dela. Quer dizer, eles chamam um binóculo que dá um airstrike, né? Cai uns mísseis. Cai três mísseis. Você pode locar nos inimigos. A sniper, ah, é complicado combater ela. Tentei jogar de sniper. Nossa, eu não consegui acertar um tiro, velho. É um arc flash. É tipo o Hanze. É um amigo aqui. Um pre-shot aqui. É muito semelhante ao Overwatch. Eu, sinceramente, eu não sei se teve algum jogo... É... Algum deles... É, será que dá tempo? Deu. Algum deles veio primeiro com a ideia de algum personagem, mas tem personagens muito parecidos no headshot. Boa. Três eliminações seguidas. Ó, o spawn deles está aqui perto. Ai. Ai. Ó, o sniper aqui. Essa... Ó, é strike. Bonito bigode. Nossa. Sai, sai. Deu pouquinho lindo. Galera, não sei se teve algum lugar de NPC. Ó, quinze segundos. Porque eu falei que o payload é cruel, mano. Ele não precisou que eu tirei. Aí, ele está voltando. Ele está voltando. Cortei o ult do cara. Vamos, galera. Vai entrar no... Se você não fica a partida inteira aqui, no payload, ele acaba entrando em prorrogação. Não, mano. Aí, vamos ganhar. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Aê, avanço bem sucedido. Quer dizer, são cinco objetivos que são disputados. A gente disputou o primeiro objetivo, que foi ganhar... Ali, vocês estão vendo ali em cima, ó. Peraí, deixa eu comprar primeiro essas paradas. Não tem ninguém usando escudo no time deles? Tem sim. Tem um cara que usa escudo. Eu vou usar essa habilidade aqui que eu dou... Cadê? Dou mais cem no escudo, ó. Cadê? Ah, eu não tenho. Atacos diretos em 10%. Não. Eu quero sugar mais vida. Reduzem efeitos de alvo de figura. Eu vou atacar, eu vou causar mais... Ah, aqui é escudos. É isso. Comprar esses dois. Vamos lá. Aí, aí, tô atrasado, galera. Calma aí, calma aí. Tô chegando. É um jogo assim, ele tem um gráfico bem mais simples, até que o Overwatch roda bem. Roda bem, tá? Eu não tenho uma máquina muito top, mas... Mesmo assim, aí eu não sei muito se... Você tem que tomar cuidado com o sniper. Ok, peraí. Vamos dar uma flanqueada? Alguém tá vindo comigo aqui. Ah, peguei você. Ah, vou pegar você também. Nossa, mano. Selvagem. Alguém tem que pegar o objetivo, cara. Esse é o problema desse jogo. Mano. Overwatch eu joguei um pouquinho, já reclamei dos caras que não pegavam o objetivo. Cara, o pessoal quer só matar, né? O contínuo tá amassando, assim, é normal. Eu não sei se eles fazem isso pra eles se divertirem mais, né? E durar mais o jogo, a partida. Não sei, mas olha só. Ninguém tá aqui, só eu, cara. Ali aparece aquele inimigo chegando. Eu não sei se ele tá respawnando e chegando, né? É perto do objetivo. Aí você fica sabendo. Aí, vamos ganhar. Olha lá. Tem uma contagem ali. Tem uma contagem ali. Eu não sei se é a contagem do... Do respawn. Pô, galera. Vamos ajudar aqui, né? Ó, eu confundo muitos botões ainda. Quero lançar uma granada. Eu tava apertando... Ah, o quê, velho? O R pra recarregar. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Ah, tá vendo? Eles tão... Também... Os caras também tão... Não, só de sniper, mano. Aqui, ó. Sanguinho. Eita. Dando em área. Tem alguém jogando. Ah, tá vindo lagartão louco. Lá vem, cara. Quero ultar. Quero ultar pra mostrar. Já mostrei, né? Mas... Ah, é? Vou ultar em você. Você vai ver. Deixa eu recarregar aqui. Ixi, mas o cara ultou. Ah, não. Ah, matei. Cadê o outro? Pelo menos eu levei. Ó, tão puxando aqui, galera. Mano, não confundo muito os botões, velho. Consegui, irmão. Ah, mano. O objetivo só o tiozão faz... Mas é importante esse papel do time amassar lá no respawn. Quando... E acontece isso. Eu tava perdendo muitas partidas. Porque tava... É... Eu tava sofrendo muito com isso. Eu tive que ter... É... Sofrer com essas coisas, sabe? De... Ah, eu não vou pegar você, não. Vou pegar você pra ter a ult mais rápida. Já gasto esse iluminar aqui também. Ah... É muito desequilíbrio, né? Quando tá desequilibrado, acontece isso. Ó, tá 4x0 pra gente. A gente completando mais um objetivo, a gente ganha. Então é só capturar essa área aqui pra gente ganhar, praticamente. Então vamos jogar uma granada lá. A gente não tá jogando. E... 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 Funciona assim. Tem que ser 5x5. Não dá pra... Não dá abertura aqui no capturamento. Capturamento? Ó, o sniper tá lá. Campeirando aqui só. Mano... Que piada, mano. Essa mina ali não mexe, velho. O cara não mexe o mouse. Não mexe nada. Ah, vamos lá pra se divertir um pouquinho também, né? Opa, aí, ó. O cara pega o objetivo e aí, como é que fica? Nossa, 11 kills aqui. O que é isso? Deve ter uns caras do meu time que tá com mais, né? Vamos flanquear aqui. Eu sou mais close quarter. Ah, não. Ai, se caísse próximo, eu já tava morto. Vamos, 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 vamos. Não! Nossa, que mentira, mano. Sou muito azarado, velho. Ah, ele mirou no outro aqui, ó. Ele mirou no outro. Muito azarado eu fui agora, hein? Muito azarado, ó. Tá vendo que tem um olhinho? Os caras tão me vendo que eu tô chegando perto. Eu acho que é isso. Eita. Nossa, muito fácil. Só porque eu falei que eu não tava vencendo. Bom, galera. Esse é o Peladinhos, né? Vai com... Peladinhos. Mais conhecido como Peladinhos por mim. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Ah, faltou pouco. A cada nível a gente ganhou uma caixa. Muito... Tem muita coisa semelhante. Eu não... Ó. Eu dei uma olhada nos vídeos. Quando eu tava num beta fechado. Ele tá, acho que em beta aberto. Acho que é beta ainda, né? Deixa eu sair aqui, ó. Tá em beta, ó. Só que é aberto. Você entra lá, peladinhos.com e baixa o jogo pra jogar. Eu não sei se tá disponível nos consoles aberta. Mas pelo que eu vi, vai sair no Xbox One e no Playstation 4 também. E eu tava vendo vídeos antigos. Cara, meu Deus. Como que o jogo mudou? Tinha uns modos lá que não tem. Não sei lá. Meio diferentes. Destruir portão. Alguma coisa assim. O visual mudou muito. O jogo tá bacana, cara. Curti. Sim. Eu só sei jogar com esse cara que atira igual qualquer soldado de FPS. Mas eu já sofri muito com... Com ter uma personagem que é uma Sky. Ela fica invisível. Vai pras costas. Pega você de costinha. E mata muito fácil. Nossa, deu muita raiva nessa partida ontem que eu fiz. Bom. Tem dois baús aqui. Vamos abrir pra ver o que que vem. Acho que vem as cartinhas. Acho que cada herói tem uma coleção de... Ó, pro Fernando. Aparece... Aparece a mortal. Tá, então eu tenho que entender essas cartas. Se vocês souberem, me digam aí como que funciona. Olha, desbloqueei um personagem por... 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 Por baú. Não sabia. Pensei que só comprando com moedinhas. Olha, que legal. Não dá pra dar uma olhada. É, e veio ainda... Novas cartas. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Início. Campeões. Deixa eu ver. Não é o Groover que eu escolhei? Groover. Ué. Não é ele que eu escolhei? Ah, acho que foi uma skin. Deve ser de skin. Então vocês estão vendo aqui, ó. 200 de gema. E 5 mil de moeda. Olha só. Joguei assim, dois dias. E nem sei jogar direito. Mas hoje eu joguei... Consegui duas vitórias. Eu consegui muito mais gold. É complicado. Você precisa vencer pra ter gold. Então eu acho que pode tornar a comunidade bem tóxica, né? O cara ficar ferrado por um noob como eu tá jogando. Vocês viram? Claro que foi o meu time que venceu. Eu não fiz nada, galera. Eu tava pegando kills de rebarba. Eu não sei jogar esse jogo. Ah, deixa eu ver aqui. Olha só. A gente tem um pouco, ó. Vários bloqueados, tá? Eles vão... Deve colocar mais. Mas é todo o mesmo. Acho que é tudo 5 mil ou 200 de gema pra comprar. Aí tem habilidades. Deixa eu ver no soldado. No soldado 76 vai falar. É Victor. Cadê o Victor? Nível 3. Maestria 3. Arsenal, olha só. São os loadouts aqui. Aquelas cartinhas aqui. São skins. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Aí você pode... Fazer o seguinte. Tá, deixa eu ver. Novo arsenal. Aqui, eu ganhei essa cartinha, ó. Aumenta em 3 o pente de munição. Tá, aí se eu aumentar aqui, eu tenho 12 pontos pra gastar. Aumenta em 6, aumenta em 9, aumenta em 12. Só posso dar 3... Vou usar 4 vezes a mesma carta. Esse aqui. Aumenta a velocidade de movimento enquanto mira com ferro. Importante. Deixa eu ver. 40%. Mas eu gastei 8 pontos. Eu posso diminuir, né? Então, eu tenho esse esquema de loadout. Que seria... É... Como se fosse... É... Perks. Mas perks passivos, né? Ativa a mira de ferro. 20% mais rápido. Aumenta a velocidade. Apreçar. Reduz o coice da arma. 25%. 50%. Vamos ver. Só tenho essa página. Então, eu tenho que desbloquear. Acho que cada personagem tem uma coleção de 30 cartas, mais ou menos. Então, é meio que por aí, ó. Eu tenho 3 cartas. 4 cartas aqui. Tem essa aqui. Eu não me interessa muito. Ahn... Deixa eu cancelar. E aumentar aqui, ó. 4. Então, eu posso fazer aqui, ó. É... O loadout do noob. O loadout do noob. Vamos ver. Save. Não posso... Ah, eu tenho que escolher? Por quê? Eu não posso... Ah, eu sei que eu tenho que pelo menos por 5 cartas. Pode ser que sim, né? Deixa eu ver se é isso. Não, mas eu não tenho 5 cartas, cara. 1, 2, 3, 4. Tenho sim. Qual que tá faltando? Essa? É. Ah, não consigo salvar. Não, consigo sim. Peraí. Peraí que eu fiz besteira. Recois. Ah, tá. Diminui o recoil. Ah, agora dá. Entendi. Aí, agora tenho esse... É... As cartas são as mesmas. Vocês podem ver. Só que tá dividido diferente aqui, ó. Tá nível 3, nível 2, nível 2, nível 2. Aí eu dei um... Um bust mais nesses aqui, ó. Dá munição. Aumento de velocidade de movimento. Esse aqui é interessante. Esses dois pra mim. Pelo jeito que eu tô jogando, né? Então é isso, galera. Esse é o Peladinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like aí. Aí eu trago mais vídeos sobre ele. Porque, como eu falei, eu não comprei o Overwatch, cara. Tô sem grana. 250 pau no console. Não é pouca merda, tá? Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Vou ficando por aqui. Um abração do bigode. E tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto